Eu só quero falar melhor, a gente tá num vídeo aqui vegetariano, a gente não pode comer, pegar nada dos animais, ou numa vila? Vamos pegar madeira, pelo menos, né? Trigo! Madeira, cai! Madeira, vem pegar madeira, eu quero ir também. Eu só pego a cara madeira ali. Não tô nem... Só que, gente, sabe o que a gente pode fazer? Algo. A gente não pode matar nenhum animal, proteger dos... Vamos nessa vila, vamos nessa vila? Não. Por que não? Vamos lá, pegar um pouco de trigo. Ratolar, ratolar aqui. Aí, só ver que você imita, aí o ratol é aqui. Pega esse tigo, pega esse tigo. Vou dar uma explorada no ferreiro. Eu vou explorar primeiro, depois é o que eu pego. É, eu pego, vamos explorar pra saber onde tá as coisas, né? Ó, golem, golem, vou pegar o golem. Golem é animal, golem é um robô. É, tipo um robô. Aí, um gatinho, tem que proteger o gatinho, né? Só não toca nesse gole por enquanto. Só não, deixa eu matar ele. Onde eu achei um negócio daqueles serras, serras com o meio. Pega. Eu não tenho picareta. Eu vou fazer, mas não vou, não vou, não vou, e sem pegar ela não. Cama! Pronto, a gente não precisa matar o bicho. A gente já tem a cama. É verdade. Vou pegar o... Cama, hum, verdade. Agora, vê se que tem um ferreiro. Vou dar uma olhada. Eu vou pegar umas coisas aqui, já. Achei barro. Tem o quê? Batata, a gente pode replantar. E outra, a gente é vegetariano, então a gente tem que cuidar do meio ambiente, quer dizer, plantar as mãezinhas. Pegar uma cama. Pegar uma... Vamos pegar o máximo de cama possível, né? Vou replantar. E no dia... Ó, gente, a vaquinha tá presa. Eu vou soltar a vaquinha. Tá livre. É o alimento dos vídeos, madrinha. Vendeu a vaquinha. Tá livre a vaquinha. E tu vai pegar? Tu não vai deixar nada pra mim, que eu conheço você. Mas eu não tô pegando nada. Tô pegando as coisas das casas. Você já pegou o ferreiro? Não, nem sou onde tal. Tô caçando ainda. Pegando as coisas e caçando. Tô pegando tudo. Tu já pegou essa casa aqui? Não, essas duas aqui, ó. Eu já peguei. Essa daí, não. Não tem cama, não. Não peguei nada. É, não. O máximo possível, nós vamos matar o dragão. O máximo possível de campo que nós tiver é o mesmo. Fole vegetariano. Matar um dragão. Dragão é um animal. Vai matar um bichinho. Mas não precisa, não vai acabar o bicho. Deixa ele vivo. Ele não merece morrer. Não tem como, né, maninha? Ele não merece. Mas tu não terminou o vídeo, caralho. Que vídeo? É uma sériezinha. Mas, né, maninha? Agora, o que você faz a série com a melana é essa, cara. Eu vou merecer ele matar. Mas vai matar o dragão nenhum. Tu não vai afetar nada de verdade, menina. Eu não vou passar desse... E se ele te matar? Tô não. Ele só defesa. Eu não tô me confundindo com o que ele quer. Fosse, não vai ser a tua... Obrigada. Não vai ser a tua escolha, menina. Tá bom. Você vai lá sozinho. Vou lá sozinho, gavando ainda mais. Sou mesmo. Chega. Tá, vai continuando, gente. Isso é só lá no final. Tipo, nem hoje, eu acho. Não, hoje nem lascando. E por que elas não vão conseguir me largar no primeiro dia disso aí? É. E aí acabaria... Eu tô pegando tudo, menina. Até cama, baú, tudo. Porque é bom. Pra não começar a esquivar. Prontinha dos bichinhos, é... Dá de volta pra eles, tá bom? Aham. Como é que eu vou criar os animais? Tipo, gato. Eu queria criar um gatinho. Meu, eu crio ele. Cadê o golem? Cadê o golem? Vou matar. Eu não consegui dar um peixe. Não consegue só pescar, menina. Mas o peixe também é um bichinho. É não, cara. Peixe é bichinho. Tá dizendo. Cadê o... Cadê o golem? Não sei. Eu preciso bater uma conversa com ele. Não se esconda! Aparece, golem! Eu vou pegar semente também, cara. Só porque... Aparece, golem! Cadê o golem? Porque esses villagers plantaram com toda a mão de carinho e eu não posso... Eu não posso... Melani, cadê o golem? Eu não sei. Tenta caça, cara. E tu ficou no confronto. Comer... Comer carne de galinha que eu tenho aqui. Quê? Como cenoura. Mas a gente não comia carne de galinha, né? O Nieri, poxa... É gostoso. Gente, é o seguinte. Se eles comerem algo do animal e violar a lei da série, pode não deixar o like, pode desinscrever do canal. Não, Melani. Não. Eu vou acabar o vídeo. Seu pai... Melani, se eu... Melani, se eu... Na nossa série, você assuma o homem? Tu é burra. Não como animal. É um desafio, velho. Melani, não vou comer, não, cara. Tu é burra. Isso aí não é comer, eu aceitei a série, porque eu não vou mesmo, não. Caralho. Cadê a merda desse golem? Eu não sei. Cadê dentro do buraco, fui? Deve ser. Olha lá, olha lá. Ele tá lá longe. Ele tá no meio da floresta, lá. Atrás daquela montanha. É, vai lá, vai lá. Eu tô vendo ele. E tu tá destruindo a plantação do coitado. Corre não. Corre não. Corre não. Corre não. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Corre não. Corre não. Corre não. Beleza aí. Aí, ó. Não atacou os animais. O animal tá me atacando. Ele não é um animal. Ele sim. Ele é considerado um robo. Ele tá com o robo. Ele tá ali. Me! É meu, senhor. Me! Me! Cara, eu saí do Minecraft. Por quê, cara? Eu saí assim. Vou sair. Vem cá. Tu tá usando o nosso trigo, velho. O que aconteceu? Por como mudar teu? O pai disse, tirou a internet. Então, galera, nós voltamos, tá? Galera, acabou saindo aqui. E como é do meu mundo. Então, a gente vai pausar. Porque tá construindo o terreno. A gente tá tentando entrar de novo. É. Galera, eu morri. Ok, nós somos cinco inventóis, Marlene. Vou te dar uma pp. Não dá. Antes que eu vim lhe pede todos os seus itens. É verdade. Isso para lá rápido. Marlene, meus itens, Marlene. Se você não fazia isso rápido. Eu fiz isso. Por que tu foi? Eu sou de mim. O quê? Você não sabe fazer, tem? Quem? O dinheiro. É um... Marlene, vai. Onde vai? Aí, corre! Um rapete mãozinha. Pra cá! O outro lado! Pega não. O vídeo não pega não. Quando eu vou seguir. Eles são educados, os vagabundos. Eu vou matar eles. Eles não são bichos? Eles são animais? Ah, mas eu posso matar eles. Sabe por quê? Matar o negócio? Vamos dormir. Vamos dormir. Vamos continuar. Tá cheio de animal. Vamos dormir. Tô dormindo já. Eu vou com o pé. Corre. Porque se você encontrar uma aranha, a aranha é considerada animal. É uma pena. A aranha não vai comer a carne dela. Mas você não pode matar a aranha. Entendeu? Pode sim. E deixa a regra do jogo, cacete. Aí, o pai acorda aí. Vou tentar, acabou. Vou tentar novamente matar esse filha da puta. Esse corno. É muito corno. É tipo aquele... Esse aqui é tipo aquele espinho corno. Fica bafo tudo. Ó, deu um tapão, ó. Só foi um, cara. O cara já me deu um. O cara é aleijado. Esse cara é aleijado. Ele tá assim, ó. Vagabão do pai de me bater. Chupa, acaba. Vem. Vem, animal. Vem. Ele tá ruim. Ele tá ruim. Ele tá ruim. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Ele é na minha altura, galera. Ai, meu colachão. Minha peção. Tá olhando o quê? Tá olhando o quê? Tá olhando o quê? Vamos matar. Vamos matar. Vamos matar. Vamos matar. Vai. Matinho. Vai. Vai. O cara do controle. Aí, eu vou procurar. Eu não posso melhorar. Eu sou um parço. Vê, esse bicho é em filho. Tem que me ajudar aqui, não? Ele não vai te atacar, não. Ele tá pensando em mim. Foi um assopo. Bora, vamos embora essa é a vila aqui, velho. Cadê você? Sua mesa. Foi o peixinho. E outra, a gente tem que ir atrás de mulher. Férios e de casas. Vou arrumar com o local. E uma maciça. Uma maciça, você vai achar no fundo. Eu vou pegar. Uma cabrinha. Que lasso pra lá. Eu não vou pegar nada não. Cadê tu, Marani? Porque aí, atrás do Juninho. Não. Quem é Juninho? Vamos chamar nos personagens da cidade. Marani, cadê tu? O que eu ia fazer? Cadê tu, Caio? Aqui, ó. Eu tô comendo as coisas. Pega, piche. Não. Ali me tá... Eu pegar algo. Vai pegando uma de aí que eu vou dar uma melhora pra pegar algo. Tá, pô. Deixa eu tomar essas águas, ó. Ó, onde vai dar comida? Até o fim do ano, mano. Vai ser comida até o fim do ano, hein, Caio? Eu vou começar a subir. Ah, eu vou morrer. É que medo. Para, 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 para. Ame, para o TB. Deixa eu beber. Caiada, eu quase morri. Ó, a água, tudo boiando. Tá, tudo boiando. Peguei a madeira. É, a água, fica tudo boiando aqui. Vai dar uma comida. A gente, mano, né? A gente não vai poder matar o javalinho. Porque o javalinho é um animal. Eu vou poder... Eu vou tocar oio com os piglins. E aí? A gente não vai poder matar o javalinho. A gente não vai poder matar o javalinho. Porque o javalinho é um animal. Eu vou tocar oio com os piglins. E ela enche um pouco, mas a pessoa tem muito. Só sobe, só sobe. Talvez mesmo. Essa vai ser a minha última respira. Ainda tem água. Ainda tem água. Mas pega, pega, pega. Porque tem uns filhos ali que me matam. O peixe come, cara. Os peixes ficam... Peguei, o que é isso aqui? Meliane, acho uma coisa muito louca. Rachaduia, Meliane. Rachaduia. Esse aqui é ravinha. E o local animais tem. Ele tá fazendo o quê? Tá baixando? Isso aqui respira. Esse aqui é o local animais. E se chupa? Chupa, mas é bom que ele dá. Eu vou entrar dentro de um aqui, ó. Não vou morrer de ar. Não é culpa de você, você tem de me puxar. Eu tô aqui embaixo. Eu também tô. Vai ajudar a arma dele chupa. Dá arma, a pessoa não morre. Tem como sair. Não tem como sair, não tem como sair, não. Tem que explorar isso aqui. E eu vou botar aqui vento, ó. Eu vou ficar passando por meio dele pra dar ar. Vai dar um pouquinho de chupadinha pra tá. Não vai parar. Eu vou ensinar a arma dele. Eu vou pegar uma armadeira e vou fazer aqui como se fosse nosso porto. É, vamos fazer nosso porto aqui. Vou começar a fazer nossa plantação, pode ser? Quer semente? Não, é. É que eu já tenho essa de piscina. Toda a batata. Batata é difícil. E a assada dá bastante vida. É que já tem um negócio ali, vai ficar mais fácil. Vou pegar bastante madeira. Queremos vários postos. Sala de baú. Sala de... Onde a gente dorme. É não, mulher? Uhum. Lugar de amargura. Vou pegar um local bem longo. Local para preservar os animais. Tô tudo. E a área de treinamento. Onde a gente vai pegar os jumbis para matá-los. Um espalho de jumbis para a gente matar. E ficar treinando. Se não tem o menino, vamos ter de fazer uma... Não, ter de ficar caçando as cavernas atrás, não é um espalho. Se não, se não... É só a pessoa fazer um... Como é que você pode pegar o espalho? Um espalho, não tem como pegar, não. Se essa pessoa pegar a picarreta com toque suave. E o ovo? O ovo, não sei também, não. Acho que ele vem com o ovo. Acho que ele vem com o ovo, viu? Ou você dá barraquilho. É. Ou tem outro jeito. A gente faz um rastalho muito escuro. E vai ficar espalhando todo tipo de bicho. Mas eu tenho um programa de espalhar todo tipo de bicho. Tipo... Creep. Ah, é melhor só a gente tentar ir atrás de barraquilho. Ou... Justamente atrás desse negócio. É, principal. Só de zumbi. Eu queria fazer a plantação bonitinha. É, pô, enquanto é essa daqui. Plantar cenouro, que vai ser o nosso maior alimento, enquanto. O trigo, gostou mais. Eu vou plantar todas as minhas cenoures. O teu trigo, o vartão, então, é muito bonito, entendeu? Eu acho que se eu quiser uma melhor. Eu vou botar o bastante aqui. Deixa eu botar. Me dá todas as suas cenoures. Pronto. Todas as suas cenoures aqui. Não tem as cenoures. Os as únicas estão com... Ponto. É só organizar. Vai ficar bonito. Mais um bloco ali, vai ficar bonito. E nós vamos separar as plantações. Tá? Eu vou fazer primeiramente a sala de baú, pode ser? Pode ser, pode ser. Eu quero fazer, tipo, achar alguma... Sei lá. Como é que a gente consegue caçar coisas? Como é que a gente consegue caçar alguma coisa e não morrer? Tipo... Eu não tenho que botar barra, Guilherme. Não, barra... Barra... Não gosto para proteger os inventários. Para não precisar não perder os inventários. E botar o checkpoint aqui. Bota com o Mariminho, fala. Vou botar o checkpoint. E aí, como vai ser o checkpoint? Tipo, como é que você volta para achar o barra, Guilherme? É, o checkpoint vai estar aqui logo. É, eu vou botar você com o Mariminho. Tá? Tá bom. Operador, pronto. O negócio não, o pão vai ser por aqui por enquanto. O local vai renascer. Pronto. A gente tá de bastante madeirinha. O bota tá noitecendo. Vou dormir. Eu vou fazer uma farm de ir comigo. Tenho mesmo, eu vou fazer... Sabe que essa farm aí vai dar muito... Vai ser muito ferro gastado. Vocês valem a pena não, hein? Que tem que ser um monte de foguinho. Ou eu vou fazer pequenininho. Porque aí só gasta pouco coisa e pouco ferro. É, eu acho que eu vou fazer pequenininho. Porque nós não vamos precisar de tudo isso aí. Aqui vai ser o do tigo. Dormir. Dormir. Vocês não querem nossos perto de nós juntos. Porque a gente não vai matar. Dormir. Eu tô pensando em fazer uma caverna assim, bonita com área de mineração. Pode ser. Se eu tô bem estatorado, parecendo... Toda a cidade, toda a cadeira, parecendo a área medieval. Entendeu? É. Porque eu não quero ter essa área, meu Deus. Eu acho que isso daqui eu vou ter que acertar mais um pouquinho. Porque a gente tem que ser muito emocionante. Um gripe! Pode ir pra água. Pode ir pra água, Matheus. Se ele não é animal, ele é monstro. Vem. Ele mata os animais. Eu só tenho que matar ele. Vem. Põe na água. Oi. Oi. Oi, galera. Como é que ela tá na prisão? Eu acabei pausando e eu... Como é que ela tá? Então, assim, eu vou pegar ali um recarregador. Voltei, galera. Onde é o monte? Onde é a aranha do bicho? Tá bom, vou fazer uma macumba e sarabá. Não, não. Não faz aquele negócio. Cadê o xelóio? O xelóio fugiu. Ah, o xelóio ali, ó. Não, não deixa ele. Não, pega ele. Como é que tu vai fazer ali? Na hora que tu colocai, como é que tu vai fazer ali? Ele tá no meu balde. Como é que tu pegou o balde? É xelóio, é xelóio. É xelóio. Como é que tu tem balde? Eu fico em fã com o mate. Já que li... Pira a galinha primeiro. Que tu tá aí a galinha, liberta esse galinha. Que tu foi feito aqui. Calma aí, segura a... Me dá o xelóio ali. E me dá a semente. O que é ela aqui de dentro? Não dá a semente não, tá bom. Hoje, como é que eu vou tirar a galinha, velho? Vou botar ela aqui. Não! Aí eu... Espaça a lula. Deixa... Me dá o balde, velho. Por favor. Não! Não! Não vai fugir, não. Vem cá, meu irmão. Pronto. Por que você não pode cuidar da galinha? Já sei. Eu vou fazer uma coisa muito boa pra você. Mata a galinha, cara. Eu vou pegar uma rachalóis. Eu vou matar. Eu vou pegar uma rachalóis pra você. Não! Por que? É, mas... Ele nasceu ali, ele. Nasceu ali, eu só tô cuidando dele. Não precisa. E se você pegar... Você tem carvão? Tem. Me dê. Faz uma fogueira rápido. Eu pedi na celular pra botar por aqui pra ele matar os advogados. Não bota eu. Não bota o garadinho ali. Dudo, eu vou matar você porque eu quero esse negócio aí. Que tá na tua mão. Seu cachorrão. Eu vou te matar então. Você me deve sucir. Cachorro buzinho. Vai tomar no meio do cozinho. Você vai morrer. Não me dá que sai não, animal. Não me dá que sai não. Não me dá que não. Rapaz, quase tá com o negocinho. Não me dá um balde. Tô quase morrendo. Não me dá um balde. Não me dá um balde. Não me dá um balde. Não tem perto do balde, né? A fogueira todo mundo. Toma. Olha o cara da fogueira. Vou botar onde? Me dá, me dá, porque eu boto Não, não posso sair Pega o meu agulho Ei, vaca, se dessa ceia aqui, tu te salvou, viu? Nessa ceia aqui, essa vaca te salvou Senão já tinha muito te assado Começou a farm, começou a fazer comida Eu tenho um monte de água com ele Dá aí, tá laçando aqui Não te dá Tá limpinho com a gente Sim, meu Vou fazer uma coisa pra essa chala Eu vou ficar mais feliz Não, deixa pra plantar algo É isso aqui, ó Ó, eu dei Eu acho que tem comida por mais de um ano Vê se pega a tarvão e faz um marrom Porque isso aqui não vai dar pra não Mas, Anny E eu acho que eu quero pegar uns bichos aqui Eu acho que agora tá com... É com o tigaço da Deus Porque tem uns... Tá cheio de... Eles de só explantação, esses animais O que que tu tá fazendo aí, hein, menina? Tô fazendo a sala de baú Mas, Anny, esse... Esse ovo nasce, ele vai nascer com talma Ó, ó, ó Nossa, nossa, nossa Aqui, ó Dá Não Ele é infinito Eu vou botar aqui o vento, ó Eu tô aqui Vou ensinar até um negócio pra quem tá vendo aí, ó Comando, como é que você bota Você procura o nome Gamiuli Ó É clipe vento aí, né? Cadê? Cadê, ó? Aí, ó Aqui, ó Aí você bota a tua Aí você bota a tua Pronto Pronto Então, que eu fui pro inventório Tá comendo muito, cara Pronto 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 É, então galera Vão deixando esse vídeo por aqui Será que vocês tenham gostado Nós vamos fazer outros episódios ainda hoje É, episódio 2 E episódio 3 Talvez E fique de olho que vai lançar o episódio Sobrevivência daquele outro mundo É verdade Então